E aí galerinha que curte, que segue o canal, vou mostrar aqui para vocês a moto mais barata da Honda Já na versão ainda 22, ano 2022, modelo 22 Essa é a popzinha 110 cilindradas que está saindo por R$ 11.158 E essa é a vermelha galera que vocês estão vendo aí, beleza? E agora vamos ver aqui a B110 com baúzinho, com alça escrutiva É galera, mais ajeitada aqui ó, e está saindo por R$ 13.827 Essa aqui é a vermelha, por sinal é um vermelho muito lindo, vocês estão vendo aí galerinha? Beleza? Vou mostrar mais de uma aqui ó Essa também ainda é 22, 22, 22 modelo 2022, beleza? E aqui a gente já tem a Belizinha 125 galera, que é lançamento em 2022, modelo 23 Ela vem com a cara toda azul, banca azul, bem esportiva E o valor dela galera, está saindo por R$ 17.328, beleza? Vou mostrar mais aqui, essa Belizinha também, cinza metálica Esse é galera, R$ 17.328, são os modelos da 2023 Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, se inscreve no canal Deixe seu gostei, se não gostei, curte, comenta, compartilha Para vocês sempre receberem esse vídeo de conteúdo, beleza? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo